Eu estou recebendo aqui ao vivo o vice-prefeito Dilma Ramos, que agora ele volta a ser vice-prefeito, o Hermes Pimentel, que administrou o município mais 600 dias aí por decisão da própria justiça, o afastamento, depois a cassação, depois descassado. O Brasil é mais ou menos assim, condena depois descondena. É um país que tem uma insegurança jurídica muito grande, a gente não consegue entender muito o que acontece no Brasil. Eu sempre falo isso, nós temos que ter menos leis no Brasil, mas que funcionassem. Mas a decisão foi tomada pelo desembargador, então o Celso deve assumir a prefeitura a partir de agora. Pimentel continua como vice-prefeito Dilma Ramos, porque ele foi eleito na chapa do Celso na época para ser vice-prefeito, por isso que ele assumiu. Ele não assumiu por uma vontade só dele, mas sim por uma decisão judicial naquele mês de setembro de 2021. Pimentel, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Tatu, boa tarde, ouvinte da Rede TV Mais. Estamos aqui hoje, um dia despedido da Prefeitura Municipal de Morama, com o dever cumprido, vamos dizer assim, trabalhando muito, muito esforçado pela sociedade de Morama e mostrando para a sociedade de Morama que você pode estar perto do povo na hora que ele mais precisa. Está certo. Você cumpriu o papel que foi dado a você ao longo desses 600 dias. Qual que é a avaliação que você faz do seu trabalho ao longo desse período, Pimentel? Olha, foi um trabalho muito, muito, muito conforto. A gente trabalhou com muita vontade, fizemos muitas obras, muito serviço. O Morama hoje está uma cidade realizada, uma cidade com 68 anos, vem desenvolvendo muito mesmo, e graças ao nosso povo, que trabalha junto com a gente. O administrador não trabalha sozinho, ele caminha com o povo, faz de tudo para que as coisas aconteçam. Investimos muito em todas as áreas, na área rural, investimos na infraestrutura da cidade de Morama e muitos projetos deixamos prontos para o nosso grande prefeito, que está chegando aí, continuar o trabalho dele. Eu espero que ele termine o trabalho que a gente começou, como eu terminei o trabalho também que ele deixou. Temos centro de evento para entregar agora para o mês de setembro, a gente ia entregar ele, já prontinho, já estamos na finalização da pintura. Temos muitas obras mesmo. Compramos aquele caminhão que faz um trabalho excelente nas vias asfálticas nossas, que está trabalhando, espero que ele continue com esse trabalho, porque esse caminhão-usina, ele faz uma economia de 100 mil reais mensais. Então, esse trabalho, ele não para. E o povo quer asfalto, porque infelizmente o nosso alienígena do Caioá, ele degrada muito fácil e precisa de recape. Então, nós estamos fazendo com esse sol, eu tenho certeza que estou trabalhando agora. É um serviço que a gente vinha fazendo com muito prazer. Infelizmente, a justiça pediu para a gente se retirar, infelizmente tem que cumprir. Tá certo. E você continua, claro, como vice-prefeito na ausência do Celso, você assume, porque é assim que acontece, se ele pegar férias, se eu viajar, então quem assume é o vice-prefeito. Agora, o relacionamento entre vocês dois parece que ficou meio arranhado. Eu estava lendo alguns sites de notícias esse final de semana e ele teria assinado para uma auditoria na prefeitura. Você fez auditoria quando você assumiu a prefeitura ou não? Não, o Gaeco fez. Eu, infelizmente, não sei de fazer auditoria, o Gaeco tinha feito. Mas está à disposição lá, todos os livros. Estou deixando no caixa do Moarama 88 milhões para pagar as contas e para pagar as obras que fiz o projeto. Então, o dinheiro tem. A arena da Rural é para ser coberta, o dinheiro está no caixa, 4 milhões separado. Estrada Juro Pó que está sendo feito, tem dinheiro para fazer. Estrada Cadelinha também, já está de 50% concluído, tem dinheiro para fazer. Estrada Pavão também, é para concluir, agora tem dinheiro para fazer. Então, todas as obras. Viaduto, sonho meu, dinheiro no caixa para fazer, projeto pronto, solicitar. Aquela área ali, do Jogo de Cabela, perto do pátio ali, que é a saída de Serra Dourada também, a duplicação. 10 milhões guardado para fazer aquela obra ali. Então, dinheiro no caixa tem e é só saber administrar. E eu acredito que ele vai saber administrar, com certeza. Quer dizer, o dinheiro está aí, agora, é claro, a gente sabe que você entrou como prefeito de Umarama para uma decisão da justiça. Então, não foi você que foi lá, que puxou o tapete dele. Ao contrário, foi o Gaeko que fez uma devassa na prefeitura de Umarama naquela época. O processo continua, viu gente? Independente ou não do Celso Prefeito, o processo continua. Está correndo, o processo é criminal. Então, tudo isso continua. Agora, nós sabemos que, às vezes, essas mudanças prejudicam o próprio desenvolvimento da cidade, porque cria aí uma insegurança, não é, Pimentel? A gente não quer dizer, não tem firmeza realmente no que vai ser Umarama daqui para frente. Com certeza, o secretariado vai trocar 100%, até começar a andar, pegar de novo. Não é que são pessoas má que vão ficar ali, são pessoas idonas de Umarama que vão assumir a secretaria. Mas até pegar o fio da minha área de novo, é seis, sete meses, aí já está no final do mandato, já consegue fazer muito pouca coisa. Mas, pelos projetos que estão prontos, se der sequência, tem muita coisa para acontecer em Umarama. Está certo. E você manteve também, algumas pessoas que já trabalhavam com o Celso, só fez alguns remanejamentos e outros você manteve no mesmo lugar. Foi o caso da própria saúde, não é? Sim. E outras secretarias também, não é? Saúde, esporte, educação, eu segurei, porque é a razão que mais prioriza, que a gente prioriza. Eu acredito que ele também segura um ou dois ou três ali. Ou aqueles que estavam lá, continuam alguns, porque o trabalho não pode parar e a população tem que ser atendida. Hoje, a nossa saúde Umarama, ela está no nível 10, ela foi reconhecida no nível Brasil, a nota 10. Então, é um trabalho que nós peguemos a saúde no fundo do poço, gastei 27% da arrecadação mensal nela, estruturamos ela inteira, todos os postos de saúde, tanto a pessoa física do atendimento quanto a estrutura do posto de saúde. Por isso, hoje, que estamos bem na saúde. Hoje, as filas, nossa, acabou. Tem poucas situações que tem fila, o atendimento na área da saúde. Fizemos uma ampliação da secretaria, que hoje estamos lá para atender aquele público que está ali mais necessitado. Uma ampliação muito grande que fizemos na saúde, ali na própria secretaria. E tem os postos de saúde novos para construir dinheiro no caixa. Então, com certeza, a cidade não para. Independente do administrador, a cidade não pode parar. Então, acredito que o Celso vem agora e vai continuar esse trabalho dele. E vamos confiar nele, já que a Justiça deu essa confiança para ele, nós também temos que dar. E vamos esperar que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Quer dizer, a gente acredita até que, a pessoa está comentando aqui, que é redobrar a atenção aos próprios vereadores, que são fiscalizadores de tudo isso. Então, alguns dos seus secretários, que você tratava com você aqui, que eram realmente cargos de confiança, esses aí já pediram, inclusive, exoneração do cargo. Ah, sim, com certeza. A maioria deles já pediram exoneração, agora vai ser substituído. E a gente, acho que o povo de Umarama não merece passar tudo que passou de novo. Acho que eles têm que apanhar a mão na consciência, vão trabalhar. Eles foram eleitos, junto comigo na época, como vice-prefeito, para trabalhar para o nosso povo de Umarama. Eu acho que continua assim. Eu acredito, tem fé em Deus que vai estar tudo certo. E é a Justiça que pediu, não foi nós. Está certo. Qual a mensagem que você deixa à população de Umarama, já que você, até naquela entrevista ali que você deu na coletiva hoje pela manhã, se despediu, vindo do cargo de prefeito de Umarama, voltando a ser vice-prefeito de Umarama, qual que é a mensagem que você deixa para a população? Porque dá a entender que você já é um pré-candidato a prefeito daqui um ano e meio, não é? Sim, com certeza. Eu fui vice duas vezes e sou pré-candidato a prefeito de Umarama, a partir do ano que vem. A minha campanha, eu comecei ela há mais de 15 anos atrás para ser prefeito dessa cidade e administrar ela. É uma cidade boa de administrar. A arrecadação é ótima. O povo trabalha, o povo humilde, o povo simples. E eu agradeço esse povo de Umarama por ter ficado junto. Eu fiquei muito mais próximo ainda do povo que eu era. Eu sempre fui povão, mas esse período foi para mim e foi muita satisfação. Fiquei fiel do povo, aquele povo mais humilde, mais simples, que eu sempre gostei de trabalhar junto com eles. E com certeza, o Umarama não para. E eu deixo uma mensagem aqui para você aí, de casa, que eu estou saindo com o meu coração puro e com as minhas mãos limpas. Está certo. A gente quer agradecer você aqui pelo trabalho que você fez ao longo desses mais 600 dias à frente da prefeitura, realmente conduzindo. Pegou um problema sério, onde nós tínhamos uma cidade onde a polícia e o GAECO, o Ministério Público, entraram na prefeitura, na casa de pessoas, inclusive na casa do próprio prefeito. Eles apontaram um desvio de 19 milhões na área de saúde. Já tem pessoas condenadas com relação a isso, não é verdade? Então, quer dizer, foi um crime realmente terrível e apontaram o prefeito que volta ao cargo hoje, que o Umarama, como sendo líder e chefe dessa quadrilha. Então, quer dizer, é uma situação bastante delicada. Quer dizer, não é o Tatuco que está falando, algumas pessoas postaram nos veículos de comunicação. Nós apenas relatamos os fatos. Quem investiga é o Ministério Público e o GAECO, é a polícia. Nós não somos investigadores. Nós apenas relatamos fatos aqui desse processo. Quem tiver dúvida pode acompanhar. O processo segue na justiça. Acabou por aí e o prefeito que volta ao cargo de Umarama de prefeito é investigado, como sendo o chefe dessa organização criminosa. Não sou eu que estou falando. Quem falou foi o Ministério Público e o GAECO. Mas como que ficam os veículos de comunicação? Nossa obrigação e dever é informar a população, independente de quem for ou contra quem seja. Tanto que o Pimentel, sempre quando convidado, convidei para vir aqui hoje, veio aqui hoje para falar e fazer uma avaliação do trabalho dele. O Celso também. As portas estão abertas. Se quiser vir aqui, como sempre, teve abertas para ele desde o dia 5 de maio de 2021, quando a operação do Ministério Público foi em várias residências. Então, simples assim. Tá certo? Pimentel, suas considerações. Agradecer para você, que deu abertura para a gente durante esses 636 dias que tivemos lá. Tivemos várias vezes aqui divulgando o trabalho que a gente fez pela população de Umarama. E vamos continuar fazendo, independente de não ser prefeito, eu sou vice-prefeito, tem abertura para trabalhar. O povo de Umarama ainda gosta de mexer com gente, gosta de trabalhar com gente e vive no meio do povo. Então, a gente está aqui disposto a fazer o que for preciso. Mas ano que vem tem eleição, vamos trabalhar para que as coisas aconteçam. E torço para essa administração nova que está entrando aí, que Deus ajude, do coração mesmo, do fundo do coração do Pimentel. Que o Celso volta, realiza o sonho dele, termina os projetos que a gente começou, que ele tem projeto dele ainda também andando, que a população não pode ficar sem esses projetos. Tá certo. Muito obrigado, Pimentel. Um abraço para você. Continua na luta aí. Tá certo? Um abraço. Um abraço. Esse foi o Pimentel que falou com a gente.